O que é essa santa pita vai ficando agora E vira pra todo Brasil Bate esse cara no drill Bate esse cara no drill E vem no voo Oh, oh, oh Andai carajo Cê não carajo Cê não carajo Oh, 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 oh Vem, vem, sai 3, 2, 1, 4 Bate esse cara no drill Depois da tia eu vou fazer o driller Já tia eu matei, cê não viu Tô me chamando de serial killer Ou não, na verdade você perde Por isso sabe fazer o que agora recrite Você seria o killer Do serial você não é o tigre Oh, não sou o tigre Você é o serial killer Mas depois que conheceu o Michael Jackson Fui embora da batalha dançando o thriller Oh, é pra você me entender Por isso agora que você é o filler É, mas você não entende Nossa coitologia como o Mac Miller Mística cruel A vilã da cena Não sou o Michael Jackson Eu sou a pantera Você tá ligado Não entra na minha alcatéia Hoje eu mato Número um E pra você é sem ideia Yeah, yeah Ah, 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 ah Esse serial killer você não é do E é por isso que agora a mana se engarrou Você pode ser um serial killer Você pode ser um crime de terror Mas você mantém sua calma Por isso que eu puxo sua rédea Já que eu sou um crime de terror Hoje eu vou ter que bater nessa comédia Eu não sou comédia Você tem estratégia Por isso se engana Você veio da lama Eu não sou um crime de terror Mas vim pra acabar com seu drama Não, sei que você me sentiu É, acha que você é fusão É, eu não falho da missão Eu tenho minha caça Um filme de ação Você pode ser um filme de ação Mas, mano, para e revista Se você parar com o drama do cara O seu filme começa com suspeito É melhor você me entender E é por isso que esse é o crime de terror O meu filme é um só E ele começa com entrega de rima Seu filme é um só e você é o atual Sinceramente na batalha eu admito que você manda mal Eu represento na final Quem é com esses caras que não conseguem mandar uma rima legal Ele não faz uma rima boa, mas não sou verdadeiro Por isso que agora meu parceiro Você tá sem sal, chão de tempero Acalma aí Por isso que agora meu mano Eu tô te batendo o tempo inteiro Já que eu sou o diretor Hoje você perde Eu mudei o roteiro Não para e pense Fique em silêncio Porque eu paro e penso Se ele entendeu Isso não é suspense Mas os dois na minha mente Suspenso Não, ele tá compreendendo Eu troco o dinheiro Eu troco a vida Você engatilha E tudo que eu faço É só pra honrar minha família Na moral Eu não faço isso Nem que a vaca tuça Você falou de uma coisa Que eu tenho repulsa Eu já levei Suspensão lá na escola Mas esse é o movimento Batalha Ninguém me expulsa Palmas palmas pra essa batalha Família Vem com as palmas 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 E tem mais delongas Vamos de jurados 3, 2, 1 3 votos para Pedro e Pedrinho É isso Mas nada está perdido Tudo que vai volta DJ Chapola Vem com as palmas 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 É caralho, é caralho, é novo caralho, é novo caralho Tá de 3, 2, 1, 4 Ela falou de atacar, tudo bem, você quer que eu te ataque É a mística cruel, com o mínimo crueldade E falando de verdade, por isso que é prepotente O meu papai é responder seu parceiro, porque ele que tá rimando na frente Agora eu vou rimando a sua frente, até porque eu sou inteligente Mano, sabe, cê é alta patente, não consegue hoje se para a próxima setente Sério que cê falou de mínimo crueldade, cê perde pra mim Mano, calma aí, mantenha a verdade, cê não conheceu o meu lado ruim É o lado ruim, por isso que agora cê não viu Eu te matando treco, pumete no plano ou até no drill Mas calma aí, por isso que eu te mando pra puta que pariu Olha ao redor, 101 dá, mata, vê eu matar a Cruella, defil Ah, porra nenhuma, vocês não me atacam porque a mística assusta Tá me tirando, não só invisível Olha no meu olho, que é que te atiro E é por isso, cê falou que vai me dar um tiro Eu me firo, sabe por quê? Você é a mina que assusta, eu sou o cara que inspiro Ah, e melhor eu entender É por isso que eu me lembro de pá Meu talento é que meu pokémon, tá escondido por todo lugar Escondido por todo lugar E quando aparecemos, nós surpreendemos Você falou de ser Deus, há uma das então hoje cê volta com dois a menos Não, sei se você compreendeu Tenho a rima e rimo sozinho Até porque é preto por inteiro Não quero os frangos andando no ninho Os frangos andando no ninho Só que você não entendeu por isso que agora mano Eu te ganho no caminho Você pode ir pra que agora meu parceiro mano Você não tá nesse canto Já que eu tô no espírito santo Eu sou o calmato, o dono do meu bando Bando de macho frustrado pra caralho Tá pensando o que? Se eu não domino esse espaço Olha no meu olho Você inspira Também tô inspirando 10 anos todas as minas Eu respeito seu coro de 10 anos Mas eu tô aqui pelas minas Pelas bandas e também pelos manos Por isso que você falou Que é espaço pra você nascer Vou sair da porra da batalha Tem o espaço que você quiser Como assim você vai sair para dar espaço? Infelizmente esse seu papo foi de cabaço Até porque é pouco nos racista Me xinga se você quiser o espaço Vem pra batalha e conquista Vamos pra batalha porra Foi maneiro É isso mesmo Vou pedir votação Jurados em 3, 2, 1 E aí sinônimo Unônimo Pedrei E Pedro Para o próximo Opa Pegadinha Tem x-o Falou de x-o Rapaziada Ainda pode ter uma revelação E aí sinônimo Apatia Opa E aí Não pode ter uma revelação E aí Mano Ela pode ter uma revelação E aí Opa E aí Assim óh, assim óh Aqui cê batalhado logo e também tem o meu pisar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aqui cê batalhado logo e também tem o meu pisar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Batalha de caralho Batalha de caralho Batalha de caralho Batalha de caralho Demorou Eu tô no instrumental Eu provo que de rima eu tenho um arsenal Você não entendeu Por isso minha rima é mais verdadeira Hoje na batalha esse otário sai que nem peneira Eu não sai que nem peneira Por isso nem se acostuma mas não fã de brincadeira Pra que os irmão faça uma Não sei se cê me entende Por isso eu indivíduo Porque eu digo cada um Falo que é devido Falo que é devido só que cê não reconhece Por isso que agora você desaparece Vai no outro pra ganhar esse round Isso não é brincadeira de criança Vai por outro lado lá no pé não E se fosse acho que cê tá na linha Até porque amarelou na minha frente A brincadeira é amarelinha Não sei se tem compreendeu Mas pelo visto o céu é inferno Quem comanda sou eu Calma aí Por isso quem te ganha é o Pedro Já que é amarelinha Você vai com o seu mais cedo Então pega a visão Dá pra matar E esse cara hoje pra casa já vai voltar Realmente pro céu mais cedo Mas só pra fazer assim Ser um papo com Deus Porque você é tão ruim Não sei se compreendeu Luísa levada é boa Vou fazendo interessante Por quem faz isso é boa Por isso que você não faz o som Se eu tô ruim já tô te batendo Imagina se eu fosse bom Então você vai parar aqui no meu bolso Provando que sua alma já vai lá com o palavrão Se você fosse bom seria seu fim E se você fosse bom Placa não paria de 10 a 0 pra mim Não sei se você tá me entendendo Então para Até porque tenho verdade e placa muito rara Vamo a gente pra batalha É isso Sem mais delongas Jurados em 3, 2, 1 É isso família 2 a 1 no próximo round E ai quem vai? 2 a 1 para Bisca Icael É isso Agora Perlin Contra Bisca Cruel Vamo que vamo família E o chapéu só vai soltar o bicho pro Gerardi Vem com a mão pra cima Vem com a mão velho Vem com a mão velho Vem com a música ali Vem com a música ali Não, 9.5 A moral vega Gerom basta aquela família Pessar Pessar Huck DEF Tissa é mossa, neto nove é uma formação de daqui, a vantagem é o que em Soniê Mossa, neto nove é uma formação de daqui a vantagem é o que em Soniê Vcã, bobô, bobô Vcã vem caraco, planta na cara, planta, pão bão, pão bão Tá aaa deiniej eins, vai, trezes dois um O espaço que eu quiser, hoje você não atura Vai apanhar de soda, porque ser mulher é muito difícil dentro dessa cultura Não olha na minha cara, não tem um pingo de respeito Tá pensando o que? Que eu tenho medo do Pedrinho ou do Pedro? Cê falou disso na rima do primeiro round, por isso vai lá pra pulando Cê tem que entender que cê ficou ali decorando o tempo todo E sinceramente, que hora que eu falei que eu não tô do seu lado? É a mesma luta, amiga, a gente tá no mesmo barco Luta é o caralho, bota em macho na cultura Ninguém me arrependa, acho que eu não tô na luta Pensa que tá do meu lado, não vem me tirar Quem é você pra tentar vir me julgar? Cê pergunta quem sou eu, te falo no proceder Eu sou filho de uma mulher foda que tem você Oh 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 Como eu, mas te esqueceu, respeito antes de tudo dentro do improviso Olha na minha cara, eu sou igual seus adversários Que tem pó no meio da fé A minha mãe é assim que me falou, que você já passou do seu verso Você tem que entender que eu não to cortando mais esse é meu universo Minha mãe falou, independente é respeitar E com a cabeça erguida saber entrar e sair de qualquer lugar Como que eu consegui respeitar se você não me olhou Me ignorou o tempo inteiro, achando que só tinha um cael de fome improvisador Viseramente, você então falha, tem ego pra caralho e acha que são heróis da batalha Mas essa luta do ego já foi vencida há muito tempo Eu tô com ódio, isso não parece que tá passando demais o momento Vai saber qual é o problema, por isso agora eu sou MC Igual você, não te ignorei, eu sei que você tá aqui Você tá com ódio, meu parceiro, presta atenção Tentaram me matar ano passado, mas não conseguiram me levar pro caixão Por isso que eu me tornei, aguilão da cena Vim pra mostrar pra vocês, que a mística vem dar problema Você tem que dar problema, eu vou dizer pra você Ano passado eu não morri, mas esse ano eu tô pronto pra morrer Ah, e por isso que eu falei, ah, eu já sei que eu sou o rei Não pelo que você falou, pelo que eu falei No dia que eu morri eu mesmo ressuscitei Palmas, palmas pessoal da batalha, família E vamos, e vamos de votação Jurados em 3, 2, 1 3 votos para Pedro, 3 a 1 Pede Pedro em Paraná